Vai amor, fala oi para as meninas, tem que ver minha abertura Oi gente, oi gente Você vai fazer uma maquiagem com carro em movimento É meio arriscado Pode dar ruim Pode dar ruim Mas vamos lá Mas é isso que é legal Antes de tudo, coloquem os cheetos Coloquem um prendedor no cabelo Um pregador Um pregador Eita menino Vamos para o primer Vire à esquerda Eu vou devagarinho para não dar acidente Tá bom Vamos para a base No 04 da Tractar É Já decorou Isso que dá Amorar com maquiadora, eu dou isso Você decora tudo Decora a marca, o número né amor O que é Claro Cadê, cadê o pincel Achei Você está passando o que amor? Você está passando o pincel Massa corrida Massa corrida Massa corrida De Osasco Quando estiver fazendo outra Eu acho que a gente devia prender o cabelo Sorte O cara é sucesso, nosso tutorial Meninas Pode dar ruim Pode também né Mas a vida não é perfeita Lembre-se de quando for fazer e ser passageiro Pelo amor de Deus É, não dirijam se maquiando Eu não dou mal exemplo Né amor Por favor Porque eu não sei dirigir Porque um dia eu peguei uma pessoa se maquiando uma vez no rotoanel Estava parando tudo a faixa da esquerda Depois é o seu amor Pronto, agora nós vamos para o Pop Buracos Plane da para o bom amor Mas enquanto está Vira enquanto Ainda bem que você não usa lápis de olho Está bem né Vamos fazer uns contornos Derrubar Uma coisinha aqui Desce, não tem espelho É, não temos espelho Estamos olhando a câmera frontal do celular Se está bom ali, está bom aqui né Né É Né né Agora Vamos fazer o que amor O que que eu faço na sequência sempre Eu não sei É sobrancelha Não sei Lápisinho Meu Deus Espera a cor vai passar Mas eu faço Você vai passar lápis? Vou, não é sobrancelha Então eu estou devagar, amor Só um redor aqui No finalzinho Hum Eu esqueci que a gente tem um espelhinho aqui Não, não vale Ah, vale sim Só para sobrancelha Mas é pior Eu acho que é melhor usar o celular É pior Melhor o celular Deixa quieto Pronto Fez mal, né Não vale se aquela sobrancelha é maravilhosa Mas tá bom, né Ó A bombada Opa Tá ficando muito ruim Porque você está saindo Eu estou indo devagar Por causa dos buracos Agora vamos Corrigir a sobrancelha Embase Agora eu precisei de auxílio do espelho Aqui em cima Tcharam Meu sobrancelha É doce ou é doce? Ah, doce É doce É da sombra Pro olho Usar qual paletinha mais? Não, eu também Dirijo aí Paletinha nude? É nude? Ali eu esqueci de pegar o pincel Para passar sombra Agora vai ter improviso Vou usar esse pincelzinho que vem O dedo Podia ser com o dedo Eu esqueci Com o pincelzinho Não é mais fácil Não A parte de baixo sim Vamos fazer com o dedo Tutorial de como se filmar com o dedo Vai tirando o dedo Vai dar tudo certo Eu sabia que eu estava esquecendo de algo Uma pausa para o pedágio Agora vamos usar uma sombrinha mais clara Olha o dedo sujo Tem que trocar de dedo Um cantinho lá que vai Saia direito Olha a curva Passa a sombra Não, mas espera Espera Agora sim Vamos aproveitar e dar uma dança de baixo Dança com o dedo Cada um é para cada um à frente Não é que ficou bom com o dedo? Sumei tudo Agora eu vou usar o pincelzinho Acho que vai dar certo Para passar abaixo da linha d'água do olho Nesse momento eu quase fiquei cega Mas está tudo sob controle De uma pequena bombada Buraco, sei lá o que era aqui Não, tem que dar Eu estou indo demagar Vou passar o delineador Vou passar o delineador O que vai dar ruim O meu Deus Ficou um pouquinho torto A gente olha aqui no espelhinho Talvez a gente Buraco Buraco Não é aquele dedinho Ah, que bonito Mas está bom Mais um pedágio Esse é do pedágio deve estar olhando O que é essa louca que está fazendo? Tcharam Até que ficou bom, hein Não, amor Tem os cílios postiços Você vai colar cílios postiços? Você é doida? Não Ficar ótimo Ficar cola Deixa eu procurar o resto aqui Hoje eu estou de certo Pelo buraco de agaço É prega sua Eu não estou achando meus cílios Você pegou? Peguei Ah, achei um Vamos botar a colinha Desfeita na luz Sabendo os buracos que eu estou dizendo A hora que eu pegar um Vai voar cílios Em 400 minutos Não é não Vai dar tudo certo Virei à esquerda Vamos colar os cílios Para mim era uma aqua ali simples Vai dar simples Virei à esquerda Vai dar certo Pronto Pronto Nível Dá certo Senhor Jesus Tá entrando Oh my God Colei esses cílios Mas se eu colei isso Eu supero tudo Passar um batom Vamos para o batom Caral Eita O batom Caral Da linha Bruna Tavares Barra um pouquinho aqui Mas foi só um pouquinho Nunca passei tão mal Um batom na minha vida Uma dica Não passem batom escuro Com carro em movimento Então uma coisa assim é linda Língua Língua Agora eu vou fazer uma máscara de cílios Aqui ó Só um pouquinho aqui embaixo E também mais um pouquinho Um pouquinho aqui embaixo também E vamos fazer uma máscara de cílios Vamos para o iluminador Vou usar esse kit da Ruby Rose Esse quarteto maravilhoso Vou usar esse dobrado Maravilhoso Maravilhoso mesmo Olha o barrado aqui Deixa eu limpar com os dedos Certo E gente Uma dica maravilhosa Entrando no nosso site da Melios Vocês têm muitas, muitas, muitas lojas parceiras Como o Boticário Quem disse Berenice E várias lojas que vendem cosméticos Maquiagem Então vocês podem ir lá Vocês vão entrar na lojinha Que você deseja Vocês vão colocar Direcionar para a loja Sempre vai ter dinheiro de volta Pensa que notícia maravilhosa Então não esqueçam De fazer uma conta no Melios De convidar os amigos E tudo mais E também de votar em mim Vou deixar aqui embaixo O link aqui nos comentários Para vocês votarem Que meu amor Vocês viram que não foi fácil Gravar esse vídeo aqui Com carro em movimento Deixa eu arrumar os cabelos agora E está tudo certo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de inscreverem no Melios De se cadastrarem De clicar em direcionar para a loja Porque tem muitas, muitas, muitas lojas parceiras Para vocês terem o dinheiro de volta Porque vocês sabem que isso é verdade Eu já estou cansando de falar aqui no canal Tem no blog, tem tudo Você me acompanha e sabe que eu já falei muito do Melios Mas é isso aí Se você gostou Deixa seu joinha Inscreve aqui embaixo no canal E um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau